Música Panorama, apoio cultural, Banrisul, o grande banco do sul e celulose rio-grandense. Olá, boa noite, boa noite. Quanto mais desenvolvida uma sociedade, mais ela consome energia. E a demanda cresce na mesma proporção em que os benefícios da vida moderna chegam a um maior número de pessoas. Hoje o Panorama analisa a expansão das fontes renováveis, que geram energia sem agredir a natureza. O desenvolvimento dos parques eólicos no Rio Grande do Sul. Os investimentos na captação da luz solar para produzir eletricidade. As pesquisas realizadas nas universidades gaúchas para aumentar a eficiência dos combustíveis e reutilizar materiais. Veja também, publicados na internet o nome das empresas que recebem benefícios fiscais do Estado. Um exemplo de vida, a história do menino de rua que virou escritor e empresário. E você não pode perder as dicas de música do Paulinho Moreira. Gerar energia para atender a demanda de uma sociedade em expansão sem agredir a natureza. Este é o grande desafio do mundo moderno, onde cada vez mais gente tem acesso aos bens e tecnologias capazes de aumentar a qualidade de vida. Por isso, as chamadas fontes renováveis, que não se esgotam e não impactam o meio ambiente, ganham cada vez mais importância na matriz energética. Aqui no Rio Grande do Sul, a expansão dos parques eólicos revela o potencial dos ventos gaúchos. O nosso famoso minuano, ou nordestão do litoral, estão virando eletricidade nas pás de gigantescos cataventos, que fariam tremer o solitário cavaleiro de Cervantes, Dom Quixote. No trajeto rumo ao litoral gaúcho, os gigantes de vento compõem a paisagem. De longe, admira-se o Complexo Eólico de Osório, município do norte do Estado. O projeto pioneiro completou 10 anos em 2016. À frente do complexo está um conjunto de quatro sociedades destinadas à geração de energia eólica. Todas são controladas pela Enerfim Enervento Exterior, que faz parte do grupo espanhol Elecnor. A viabilidade do projeto é assegurada por financiamento do BRDE. Esse é o maior complexo gerador de energia a partir do vento da América Latina. São três parques e 75 aerogeradores, ou cataventos. Eles têm 100 metros de altura e as pás medem 35 metros e se inclinam de forma automática de acordo com a incidência do vento. No último ano, essas usinas geradoras de energia eólica produziram 1 milhão de megawatts, o que equivale ao consumo de 520 mil famílias. O vento é uma fonte de energia inesgotável, renovável e limpa. A geração não emite dióxido de carbono, um dos gases formadores do efeito estufa. Além disso, o potencial de energia eólica no país é mais intenso de junho a dezembro, justamente quando chove menos. Analisada a complexidade de montagem das estruturas, o processo parece simples. A turbina capta parte da energia cinética do vento, que passa pela área varrida pelo rotor e a transforma em energia elétrica. Dados da Associação Brasileira de Energia Eólica mostram que a matriz elétrica brasileira tem capacidade instalada de 10,92 gigawatts. A divisão de fontes de energia até o início de abril deste ano estava assim. Em Osório, o potencial eólico, a infraestrutura e a conexão à rede elétrica fizeram da cidade o local perfeito. O problema ambiental do impacto das pás em pássaros desapareceu com maiores turbinas e menor velocidade dos rotores. A operação comercial começou em janeiro de 2007, com 150 megawatts de potência instalada. Atualmente, alcança 375 megawatts, somando os parques eólicos de Osório e de Palmares do Sul. Um empreendimento que gera empregos, receita e com o mínimo impacto ao ambiente. Ele vem ao encontro de tudo aquilo que a gente preconiza do ponto de vista de fazer com que o desenvolvimento seja capaz de atender as necessidades humanas sem prejudicar a natureza. Aqui de cima do Morro da Borússia, a gente consegue uma imagem completa de todos os cataventos. Esse parque de Osório tem sido modelo para muitos outros. O Rio Grande do Sul é a terceira maior potência de energia eólica do país. Até 2015, foram construídos 44 parques e um investimento de 5 bilhões de reais. A perspectiva é que até 2018, sejam 91 parques, gerando 2 mil megawatts de energia. A energia captada pelos aerogeradores vai para uma subestação da Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, e a distribuição é controlada pelo governo federal. Ou seja, a produção energética do Estado é colocada no Sistema Interligado Nacional. Conforme a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em 2016, essa produção chegou a 519 megawatts médios, alta de 39% em relação a 2015. Porém, o leilão de energia em dezembro de 2016, que acabou cancelado, evidenciou a falta de linhas de transmissão no Estado para escoar o que é produzido. A ONS e a ANEL têm tido uma cautela na liberação. Por isso que o Estado, no ano passado, acabaria ficando de fora do leilão, que acabou não ocorrendo, porque aí sim, novos parques teriam dificuldade de escoamento de energia. Por isso que nós trazemos a baila que as obras da Eletro-Sul, que é uma monta de investimento expressiva, são 3,2 bilhões de reais, é essencial, é muito importante para que nós tenhamos segurança energética e que passamos a ampliar a nossa geração. De acordo com a Agência Internacional de Energia, a longo prazo, o investimento em petróleo e gás vai continuar essencial. Mas o crescimento das energias renováveis e da eficiência energética vai diminuir essa dependência, tornando o gás natural e as energias renováveis as principais fontes para atender o crescimento da demanda de energia até 2040. E para falar mais sobre energias renováveis, já está aqui com a gente no estúdio a Aline Cristiane Pan, que é coordenadora da Especialização em Energias Renováveis e doutora em Energia Solar Fotovoltaica pela Universidade Politécnica de Madrid. Boa noite, Cristiane. Boa noite, Aline. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Boa noite. Bom, a gente viu aí que o Rio Grande do Sul tem um grande potencial para a geração de energia eólica. Esse potencial ainda pode crescer muito na sua exploração e tem incentivo público para que isso aconteça. Eu acredito que sim, né? Se nós formos ver o mapa eólico, o Atlas eólico do Brasil, o Rio Grande do Sul é o que tem maior potencial, tanto em terra como no mar, né? E nós começamos, nós estamos realmente no início dessa exploração. O offshore, que é nos lagos e mar, não está nada explorado e nós temos a quase a mesma capacidade na terra, ao mar e às lagoas que ainda não foi explorado. E isso em outros países já está mais avançado? Como é que está o Rio Grande do Sul e o Brasil em relação aos demais países? Em fontes de energia renovável, na sua exploração, né? Na fonte de energias renováveis como um todo, o Brasil, ele está um pouco atrás, quando a gente se diz em relação à eólica, fotovoltaica e biomassa. Mas isso se deve principalmente porque a matriz energética brasileira é mais de 60% da hidrelétrica, né? Então, acaba deixando isso um pouco de lado, já que nossa matriz é renovável já. No entanto, para que o desenvolvimento continue, nós precisamos sim incentivar as outras fontes de energia, como a eólica, a fotovoltaica, a biomassa. De que maneira elas podem ser desenvolvidas e precisam ser desenvolvidas, na sua opinião? Eu acredito que com maiores incentivos governamentais, a disseminação da informação, né? E acredito que o que impulsionou bastante esse desenvolvimento foi as novas resoluções da ANEL de 2012, que permitiram a injeção da rede e acabaram popularizando mais essas energias nesses últimos anos, tanto no nosso estado como no Brasil. A gente falava sobre a energia hidrelétrica, que é predominante, mais de 60% da nossa energia hoje vem das águas. Apesar de elas serem renováveis, elas têm um grande impacto. Essa energia tem um grande impacto sobre o meio ambiente, né? Por quê? Porque essas grandes inundações acabam afetando muito o ecossistema, o deslocamento das pessoas que moram perto dessas barragens, né? E eu também acho que o grande, o principal problema, eu diria, é novamente a centralização da energia, né? Os países desenvolvidos desde a década de 70 já deixaram de lado a visão monoenergética, abastecer de uma única forma, né? O sistema elétrico. Então, eu acredito que essa diversificação das energias vai melhorar o desenvolvimento e deixar mais seguro o nosso sistema elétrico. Bom, a gente vai voltar a falar sobre isso no segundo bloco, onde a gente vai entender melhor como funciona a energia solar. E a gente também vai conhecer um carro desenvolvido por estudantes da PUC, que faz 206 quilômetros com apenas um litro de combustível. Bom, e aqui no Estado tem um programa que incentiva a produção de energia, que é o RS Energias Renováveis. Foi implantado há quase dois anos e estimula a geração através de fontes não poluentes. Empreendimentos em todas as áreas de energia renovável, eólica, solar, biomassa e centrais hidrelétricas podem participar do programa. Um conselho gestor formado por representantes de órgãos como a FEPAM e a Secretaria do Meio Ambiente se reúne para agilizar a concessão de licenças ambientais. Precisa vir até a Secretaria para fazer parte do programa, a RS Energias Renováveis. Ele preenche o termo de adesão e envia para nós esse sistema. No momento que a gente recebe, a gente faz um checklist das informações, enviamos para esses membros, entre eles a FEPAM e a SEMA, que já vão analisar. Mas o empreendedor encaminha, aí sim, pessoalmente, o projeto ao órgão fiscalizador, que dá licença à LP, à LI, à LO, que é a FEPAM. Por enquanto, os projetos selecionados são todos para geração de energia hidrelétrica. São 18 em andamento. Se forem aprovados, eles podem significar investimentos de R$ 666 milhões e a geração de 2.500 empregos. Ainda não há previsão de quando vão começar a operar. Se você tem um potencial que nem a gente tem, só em eólica, para a gente ter conhecimento, nós temos 102 gigawatts. Quer dizer, o maior potencial do Brasil em eólica é no Rio Grande do Sul. Por que nós não vamos? Nós estamos elaborando também o Atlas Solarimétrico. Talvez fique pronto em 2018, talvez esteja pronto. Por quê? Porque, assim como o eólico, nós vamos apresentar para os empreendedores aonde as medições de calor é mais compatível com a instalação de usinas com placas fotovoltaicas. Foi lançado hoje um site com os nomes das empresas que recebem isenções fiscais no Estado. Conforme a Secretaria da Fazenda, a medida garante maior transparência para a sociedade. Existe uma outra situação legal que nos impossibilita, assim como, de divulgar, através da Receita Federal, o imposto de renda de cada contribuinte, pessoa física ou jurídica. Sigilo fiscal. Da mesma forma, nós não podemos divulgar o montante que é estabelecido com cada uma das empresas que, eventualmente, recebem benefícios fiscais. E o seminário, ele vai exatamente nesta direção, com a participação de todos os poderes, com a participação de todos os órgãos de áreas de comunicação, com todos os órgãos de Estado, com o poder legislativo em especial, com as comissões permanentes daquela casa, discutir exatamente com propriedade o que pode e o que não pode. E o assunto agora é cultura. A décima edição da Feste Poa Literária segue até o próximo sábado, com uma programação bem variada. Hoje, daqui a pouquinho, a partir das oito da noite, ocorre a abertura da exposição Detetive, de Fabriano Rocha, e a mesa literária policial, com Karina Luffet e César Alcazar, no Quintal Cultural. No Teatro São Pedro, também às oito da noite, acontece a apresentação do espetáculo Sobre Anjos e Grilos, O Universo de Mário Quintana, com Débora Finocchiaro e o lançamento do DVD da mesma obra. Bom, e já está aqui com a gente o Paulinho Moreira, apresentador do programa Sessão Jazz da FM Cultura, que vai falar sobre um show muito especial dentro do Feste Poa Literária. O nosso querido Vitor Ramil faz show amanhã no Teatro São Pedro com um novo repertório. É isso, Paulinho? Boa noite, seja bem-vindo. É isso, tudo bem, meninas? Tudo bem. Interessante é o seguinte, Vitor Ramil acabou de gravar um disco chamado Campos Neutrais, e não fez show de lançamento desse disco, esse disco ainda não está totalmente pronto, mas o Vitor recebeu o convite do Feste Poa Literária e resolveu fazer um show diferente. Ele escolheu do repertório dele e de coisas que ele gosta, músicas que tenham referência com a literatura, poemas musicados, coisas que ele recolheu e colocou música, e o show vai ser, então, muito diferente do que a gente está acostumado a ouvir e ver do Vitor Ramil. O show amanhã, 9 da noite, lá no Teatro São Pedro, dentro do Festival Literária. A Débora Finaquearo, que está hoje lá lançando o DVD sobre grilos e anjos, vai estar apresentando o show amanhã também. E além do Vitor, vão ter algumas participações especiais, entre elas a do Eloar Guazelli, que é um cartunista daqui, mora em São Paulo, e que vem também participar do show do Vitor e é uma surpresa, o que o Eloar vai fazer no palco do Teatro São Pedro. E ainda tem ingresso? Ingressos entre R$ 40 e R$ 110,00, lá na bilheteria do Teatro São Pedro e em vários locais onde está acontecendo o Feste Poa Literária. Então, se apresse, né? Porque o show do Vitor Ramil normalmente esgotam os ingressos rapidamente. Perfeito, Paulinho, muito obrigada pela dica aí. Eu que agradeço. O show do Vitor Ramil. Daqui a pouco eu estou lá, 8 da noite, no Sessão Jazz, hoje começando com o Chris Jarrett, está certo? E na terça que vem eu estou de volta aqui. Beleza, muito obrigada mais uma vez e até semana que vem. Até semana que vem. E foi aberta hoje a exposição Leve a Minha Cidade, que mostra diversas peculiaridades da capital dos gaúchos. Quem está lá para conferir de perto é o repórter Carlos Fogto. Boa noite, Carlos. E aí, gurias, tudo bem? Tchê, eu estou aqui na estação Mercado da Transurb para conferir de perto uma exposição trilha que a recém-inaugurou. E aí, gostaram do meu gauchês? Pois é, todas essas expressões e seus significados estão aqui, estampados nessa parede, de uma forma bem colorida, bem chamativa, para quebrar um pouco desse cinza da rotina da estação. Parece mais um gibi, uma história em quadrinho. Entre as expressões, olha, tem o bar, que significa uma interjeição, que pode significar surpresa, admiração, espanto. Aqui mais adiante, aqui nós temos o cadê-lhe. Olha, essa é bem legal. Expressão para designar onde está. Mas além dessas expressões, dessas coisas bem gauchescas, nós também temos imagens, retratos dos principais pontos turísticos da cidade. Aqui, como a Praça da Alfândega, nós também temos o Cais do Porto, o Viaduto da Borges, e olha só, também tem a usina do gasômetro. Bom, e para explicar um pouco desse projeto, que tem um nome bem interessante, eu vou conversar agora com a mente criativa por detrás de tudo isso, que é o Leandro, o artista visual. Leandro, o nome da exposição é... Leve a Minha Cidade. Leve a Minha Cidade. Explica para nós, por favor. Bom, com dois sentidos. De levar mesmo, né? De levar para casa, levar para o turista, levar ela embora, né? Para a sua casa, para o próprio porto-alegrense. E no sentido de leveza, né? Que eu acho que é o que a gente está precisando, de uma maneira geral, no país inteiro, e em particular em Porto Alegre. assim, tratar a cidade com mais carinho, olhar para a cidade com mais amor. Eu acho que essa é a pegada maior do projeto, assim. Mas tu falas em olhar com mais amor, mas a exposição está justamente em um lugar onde as pessoas têm muita pressa. É, é o terceiro projeto que eu trago para a Transurbi, né? O que me honra muito, assim. E todos eles pensado muito... Na verdade, esse nem foi pensado para o espaço da Transurbi, mas ele casou totalmente, porque, assim, são 180 mil passageiros que passam por dia aqui. E sempre naquela pressa, naquela correria de baixar a cabeça, entrar no trem, chegar no seu destino. Então, eu acho que esse conjunto de desenhos, esse projeto colorido, do jeito que ele está aqui, ele quebra com essa rotina e com esse cinza do dia a dia. E eu acho que é para trazer isso, assim. Aí volta de novo a questão da leveza, né? E eu reparei hoje mesmo, na abertura, que as pessoas estão parando muito aqui, sabe? Principalmente na questão das expressões ali, né? Que eu... Na verdade, são duas coleções. É a coleção Porto Alegre e a coleção Expressões daqui. O projeto iniciou em outubro do ano passado. Já foi, já recebeu três prêmios, né? O que me deixa muito feliz. Prêmios de design. E essas coleções, assim, a de Porto Alegre é para valorizar a questão arquitetônica e do próprio patrimônio. Eu acho que a gente é a cidade da gente, né? E as expressões é uma brincadeira muito bacana que eu fiz com a nossa maneira de falar. Leandro, muito obrigado pela tua participação. Gente, então vocês já sabem, até dia 29 de junho, aqui na estação Mercado da Transurbi, a exposição Leve a Minha Cidade. Bem capaz que vocês vão perder, né? Gurias! Valeu, Carlos. Muito obrigada. E você que está assistindo ao Panorama pode participar com a gente mandando sugestões e perguntas sobre o tema do Dia Energia Renovável. Entre em contato pelas redes sociais ou também pelo WhatsApp através do número que está na tela. E ainda nesta edição, um carro que faz 206 quilômetros com apenas um litro de combustível. Você já imaginou? É o que a gente vai ver daqui a pouco. E ainda, você vai conhecer uma casa que usa energia solar e outras energias com menos impacto para o meio ambiente. E veja também o Botox como alternativa na harmonização facial. É daqui a pouco. A energia solar ainda é cara no Brasil. Segundo especialistas, faltam investidores para a indústria nacional. Mas instalar um sistema de aproveitamento de energia solar pode trazer em poucos anos um bom retorno financeiro. No Rio Grande do Sul, universidades como a PUC contam com núcleos focados na pesquisa do tema. E já existem aplicações bem sucedidas. A casa cheia de gente e a conta de luz nas alturas. Era assim o cotidiano nessa residência na zona sul de Porto Alegre. Até que a proprietária resolveu copiar o vizinho e instalou placas de energia solar. Eu sempre estudei essa parte e me interessei pela essa parte de energia solar. E casualmente houve a coincidência. Eu já estava pesquisando há mais de um ano quando, por coincidência, meu esposo encontrou o André fazendo o levantamento na casa da frente. E aí nós tivemos a oportunidade de ter uma empresa local para fazer contato com ele. Existem dois tipos de gerador. Um com baterias para locais onde a energia elétrica não chega. E outro que pode ser conectado à rede que passa na rua, como na casa da Elenara. A energia excedente ela vai para a rede e a concessionária de energia elétrica troca o contador e ele se torna bidirecional. Dependendo do teu consumo a tu pagar somente a conta mínima. Que no caso de uma instalação bifásica são 50 kWh por mês que representa hoje em torno de 30, 30 e poucos reais. A prova da economia está na conta de luz. Em março de 2016 o consumo passou dos 1.100 kW e a conta mais de 940 reais. Depois que o sistema foi instalado o consumo caiu para 55 kW e a conta não chegou a 80 reais 12 vezes menos. dentro de 5 6 anos mais ou menos a gente já fez um cálculo que a gente vai ter pago toda essa despesa e aí nós vamos começar a ter o retorno. O proprietário da empresa que instalou os painéis afirma que a procura está crescendo mas o custo faz com que o tempo do retorno do investimento seja longo. Uma empresa incubada na PUC é a única do país a pesquisar módulos mais eficientes para que eles sejam mais baratos. Embora muitas pessoas estejam colocando o mercado é muito pequeno para nós termos uma indústria no Brasil. Qual a vantagem de termos uma indústria no Brasil? Eu gosto sempre de fazer essa pergunta. Bom, é a mesma coisa de termos eletrodomésticos fabricados no Brasil e equipamentos fabricados no Brasil. A gente tem uma assistência técnica, tem um pós-venda tem toda essa infraestrutura depois que você coloca que facilita na verdade para o consumidor. A pesquisa quer descobrir qual a cor mais adequada dos módulos para que eles produzam mais energia. Aviários do Paraná já estão testando a tecnologia. Os telhados dos galpões de produção de frangos podem produzir energia elétrica e à noite consome da rede. Faz um vai e vem e economicamente você tem a viabilidade de produzir sua energia elétrica. Com um ponto importante que agora a sua proteína animal pelo menos uma grande parte da energia vai ser de origem verde. E nós seguimos aqui no estúdio com a Aline Cristiane Pan que está nos ajudando a entender melhor como as fontes de energias renováveis funcionam e são importantes para a preservação do meio ambiente. Bom Aline, a energia solar talvez seja a primeira que a gente lembre quando a gente fala nesse assunto. Em que estádio está o uso dela hoje no Brasil? Está ainda engatinhando infelizmente. Se nós formos ver dentro da nossa matriz energética ela é a menos ela representa na verdade ela nem é representada ela está dentro de outras fontes no estado do Rio Grande do Sul desde a resolução da ANEL de 2012 nós tivemos um aumento enorme foi exponencial das inserção à rede mas ainda ela é pouco representativa se nós formos fazer uma avaliação ela é 0.005% dentro da nossa matriz. Só para a gente entender melhor a matéria já falava um pouquinho dessa resolução da ANEL a partir de 2012 ficou permitido então que se fizesse uma produção que a produção de energia fotovoltaica fosse ingestada dentro do sistema você pode explicar um pouquinho melhor? Sim na verdade até 2012 se tu quisesse ser um produtor de energia não era possível só as grandes centrais as companhias elétricas que eram os produtores de energia e de 2012 com a resolução na ANEL qualquer consumidor pode ser um produtor de energia também então se eu colocar implantar na minha casa painéis módulos fotovoltaicos que correspondem a um painel ou vários deles eu posso estar usando exatamente como foi falado na reportagem um relógio bidimensional ele está como se fosse antigamente os que giravam eu estou consumindo da rede ele gera de um lado e quando eu estou injetando na rede ele funciona do outro e o custo de instalação que a gente estava conversando é um custo muito alto em quantos anos mais ou menos ele se pagaria infelizmente ainda é alto por falta de incentivos mas assim só com o último incentivo do Estado com a diminuição do ICMS nós já estamos reduzindo mais ou menos para sete anos o investimento da fotovoltaica em países da Europa é em torno de três nós teríamos que diminuir isso pela metade mas acredito que nós estamos no caminho já que a implementação da ANEL faz muito pouco tempo né e você tem também uma peça e um acessório que tem tudo a ver com a energia solar pode mostrar para a gente explicar também por favor sim na verdade quando eu fiz o meu doutorado em 2005 né na Espanha eu fiquei na Espanha de 2005 a 2010 e participei de diferentes congressos e da grande expansão da fotovoltaica na Espanha e na Alemanha e na França né em um desses congressos em 2005 em Barcelona uma pequena empresa da Alemanha começou a comercializar quando os restos da célula solar quando é feito o módulo fotovoltaico as lâminas de silício né elas são redondas então para que caiba no módulo mais células mais lâminas se corta as extremidades né e aí com essas sobras que seria um resíduo gerado investidores né da indústria e de empresas alemã montaram essa empresa que é joias isso aqui é feito de prata e no centro tem restos de silício que é feito restos da célula solar para os cantos e o brinco também brinco e anel aí pegando a calça também nos acessórios exatamente legal bom e ainda sobre a resolução da anel para quem produz a energia excedente hoje só é possível ter desconto na conta de luz ou também seria possível poder receber um valor se a energia realmente for produzida em grande quantidade infelizmente ainda não isso não é possível receber financeiramente né esse retorno mas tu tem um prazo para utilizar esse excedente de energia se tu produzir mais energia do que tu consomes tu pode utilizar esse excedente durante 60 meses a primeira resolução era 36 em 2012 mas em 2015 estenderam isso para 60 meses e além disso dentro do do mesmo CNPJ e do mesmo CPF é possível utilizar então se eu tenho a minha casa aqui uma casa na praia o excedente que eu produzi da minha casa em Porto Alegre eu posso utilizar também na minha casa na praia e tem uma utilização térmica também né dessa fonte sim mas aí são se costuma confundir um pouco as duas né só que são diferentes elas utilizam o mesmo recurso que é o sol né mas para diferentes aplicações uma é a solar térmica e a outra é a solar fotovoltaica a solar térmica é utilizada muito para realmente para o calor né que é para o aquecimento das águas e que se utiliza muito em chuveiros nas residências e a fotovoltaica é a conversão da solar da radiação solar em eletricidade em energia elétrica e só para a gente encerrar fogão fogão principalmente a lenha no interior né muita gente tem usado para produção de energia também é uma alternativa então fica a dica com certeza eu acredito que cada realidade tem que utilizar dessas energias que estão no seu entorno para fazer essa geração e cogeração né da energia que é tão importante e deixar como a população as pessoas como produtoras da energia descentralizando a energia elétrica e deixando que os consumidores livres e também produtores né de energia Aline muito obrigada então pela sua participação aqui no Panorama trazendo mais informações sobre energias renováveis obrigada boa noite e você já imaginou um carro capaz de fazer mais de 200 quilômetros com um único litro de etanol é o que você vai conhecer depois do intervalo aqui no Panorama mas antes você vai conhecer uma outra casa lá no norte do estado que foi adaptada para utilizar a energia solar a reportagem da UPF TV de Passo Fundo nos mostra como o proprietário aos poucos investe na esperança de um mundo melhor sobre este telhado está um painel de energia fotovoltaica que capta a luz do sol e a converte na eletricidade que será consumida nesta casa bem no centro do painel também foi implantado um sistema solar de banho neste medidor a micro geração compartilhada auxilia com informações sobre o consumo de energia da residência e os créditos gerados que são armazenados na rede para serem consumidos em até 60 dias essa estrutura desejada pelo Lissandro que é policial civil foi planejada pelo Jacir engenheiro eletricista há 10 anos a eficiência energética desse sistema é tida como sustentável e é uma escolha de quem reserva algumas preocupações preservar o planeta para as gerações futuras e pensar no meu filho ao entrar na casa refletores de LED que auxiliam na economia também lâmpadas econômicas que substituíram as fluorescentes aqui todos os aparelhos funcionam com a energia do sol na parte interna do ambiente o proprietário também acompanha dados como a temperatura que a energia é captada e a quantos graus estará a água que irá circular nas torneiras e também no chuveiro pensando em energia solar energia elétrica fotovoltaica existe toda uma norma da ANEL que exige que seja cumprida várias etapas uma delas é um projeto elétrico homologado por um engenheiro atestado por um engenheiro com uma anotação de responsabilidade técnica da Ocreia e encaminhado para a concessionária então a concessionária também analisa esse projeto e vê se tem a responsabilidade técnica suficiente do engenheiro enfim para poder botar esse sistema a funcionar com esse sistema implantado desde fevereiro deste ano o Lissandro economizou na conta de luz mais de 100 reais a média mensal gasta era de 180 hoje ele só paga o valor mínimo obrigatório que é de 50 reais a vantagem é que devido ao sistema eficiente alguns impostos são abonados vai ter uma energia que ele produz durante o longo do todo ano tem o tempo de 60 meses para consumir essa energia por exemplo no verão que vai gerar um pouco mais ela vai acumular e durante o inverno agora ele vai começar a consumir esse banco de energia que ele fez junto com a concessionária ele não pode vender essa energia essa energia não pode ser vendida de forma alguma nos fundos da casa molhar o jardim e lavar o canil onde dorme o labrador também ganha uma solução sustentável e em equilíbrio com a natureza essa estrutura que custou 250 reais faz o reaproveitamento da água da chuva eu comecei primeiro pensando assim chove tanto e no outro dia para lavar um simples canil tem que usar a água tratada é um pecado depois eu comecei com a água quente através do sol e coloquei o microgerador de energia elétrica mas afinal o que pode dificultar a implantação dessa tecnologia possivelmente o custo com a captação da energia solar e da energia solar para banho o investimento foi de 20 mil reais mas a boa notícia é que em até 6 anos o investimento se paga além do mais o painel dura 25 anos com eficiência de 80% desde março ele já poupou a natureza o equivalente a uma árvore e meia é tão apaixonante o sistema que eu ao invés de entrar em outras redes sociais eu olho ali como é que está a geração de energia aos 50 anos o policial quer oferecer segurança ao meio social e ao meio natural o próximo passo é que a nossa região receba dos órgãos municipais a coleta seletiva de lixo um belo exemplo de cuidado com o meio ambiente e agora vamos falar de operação desmanche que interditou um estabelecimento no bairro Partenon zona leste da capital veja essa e outras notícias no resumo do dia nesta terça-feira a polícia apreendeu 40 toneladas de sucata automotiva o material foi encaminhado para trituração além da autuação o responsável pelo local vai responder administrativamente nas 40 edições realizadas pela operação desmanche em 20 municípios foram apreendidas cerca de 2.700 toneladas de sucata 64 estabelecimentos foram fechados e 45 pessoas acabaram presas voltaram a ser agendados hoje os atendimentos da unidade odontológica do bairro Restinga que atende pelo SUS na zona sul da capital as consultas recomeçam amanhã a unidade que fica na rua Álvaro de Fine é uma parceria do SESC com a prefeitura de Porto Alegre informações podem ser obtidas pelo telefone 3250 5635 e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul publicou hoje editais do ingresso extra vestibular nas modalidades diplomado e transferência interna no total são 271 vagas distribuídas em 28 cursos podem participar da seleção diplomados de qualquer universidade e formandos do primeiro semestre deste ano para transferência interna devem concorrer somente estudantes da URGS mais informações no site da Universidade no quadro saúde de hoje a cirurgia dentista Ana Paula Delvaux fala sobre a bixectomia e a aplicação de Botox como técnicas de Harmonização Facial sempre se busca muito a saúde até porque buscar a beleza muitas vezes trabalha com a parte saudável da pessoa a pessoa só quer estar bonita quando ela está bem também emocionalmente mas por exemplo a bixectomia é uma que também trabalha com a saúde existem pessoas que mastigam a bochecha por dentro muitas vezes quando se fala sobre bixectomia a gente ouve muitas pessoas dizendo que é absurdo as pessoas agora por causa de uma questão estética querendo ficar mais bonita tiram uma gordurinha da bochecha na verdade a bola de bixar ela tinha sua função na amamentação quando a gente sugava o leite da mãe depois ela não tem mais essa função a gente não precisa mais sugar o leite para mamar e muitas vezes a pessoa mastiga muito a bochecha causa muito incômodo então ela ajuda e sem dizer que também funciona esteticamente quanto ao Botox a gente troca a pele a cada 35 45 dias então se a gente se nós aplicarmos o Botox a cada 4 6 meses depende do paciente a gente não fica com essas linhas de expressão a gente fica com a pele sempre lisinha e quem é a mulher que não quer ficar bonita a gente se sentindo bonita a gente também fica muito bem emocionalmente fica saudável emocionalmente também e amanhã você vai ver como os dentistas estão usando a toxina botulínica para aliar tratamentos com fins terapêuticos e estéticos e se você ainda não mandou a sua pergunta para participar do Panorama de hoje anote aí o nosso WhatsApp você também pode falar com a gente pelas redes sociais os nossos contatos estão aí na sua tela e depois do intervalo conheça o veículo desenvolvido aqui no estado que faz mais de 200 quilômetros com apenas um litro de combustível e ainda a história do escritor e empresário que já foi morador de rua nós já voltamos farelo e lodo transformados em energia pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul avançam na investigação sobre a geração de metano a descoberta será especialmente útil para os curtumes até os resíduos do couro estão em teste para confirmar a hipótese de que podem sim se transformar em gás em algumas condições Há cerca de 100 empresas de couro do estado geram mais de 12 mil empregos mas também geram resíduos que podem ser poluentes ou virar fonte de energia o farelo de couro que sobra da produção contém cromo que é perigoso e o lodo que surge depois que o farelo é tratado também pode conter substâncias poluentes pois agora os pesquisadores da URGS descobriram que a mistura do farelo e do lodo pode gerar energia A gente já tem resultados excelentes que o teor de metano porque basicamente o biogás é CO2 e metano e o teor de metano é elevado e com certeza pode se produzir biogás então o resíduo se transformaria em uma fonte energética A ideia é que o gás que surge com a mistura seja usado pela própria indústria de couro Ao invés de enviar para algum lugar transportar esse resíduo para descarte então ele já colocaria um biodigestor e teria uma forma de aproveitamento da energia na transformação de energia no próprio cortume isso poderia ser feito uma associação de empresas até inclusive uma vez que elas estejam próximas E não é só isso esse líquido verde está cheio de algas que consomem os resíduos do couro elas também podem se transformar em gás para gerar energia Os testes que nós temos feitos nós estamos pegando água bruta mesmo água residuária bruta sem tratamento e ela está servindo como uma fonte os elementos que existem nessas águas residuárias servem como fonte de nutrientes para o crescimento das microalgas e essas algas elas se alimentam elas crescem elas são ricas em carboidrato em proteínas e lipídios e isso aí nós também nos estudos que nós já fizemos a gente já tem analisado a composição dos lipídios gerados para verificar se eles têm uma composição similar a biodiesel que está sendo usado na indústria e realmente a microalgas é uma fonte muito positiva a composição dela é muito adequada e além de buscar fontes alternativas de energia outra forma de reduzir custos e também cuidar do meio ambiente é aumentar a eficiência energética dos combustíveis para estimular o desenvolvimento de novas tecnologias existem inclusive competições internacionais e hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio representantes da equipe gaúcha que na categoria etanol foi a terceira colocada na Shell Eco Marathon Américas 2017 foi realizada em Detroit nos Estados Unidos estão conosco a Litie L. dos Santos aluna de engenharia mecânica e o capitão do time vencedor aí do terceiro lugar o engenheiro mecânico Pedro Bergamaschi sejam bem-vindos boa noite boa noite bom, eu gostaria que vocês começassem contando pra gente que protótipo é esse que faz muitos quilômetros mais de 200 por litro é isso? sim, a gente começou o protótipo na verdade em 2014 com a ideia de um aluno alguns alunos mas o capitão principal era o Anderson Antunes que era um aluno então a ideia foi projetar um carro construir um carro para participar de competições com maior consumo de combustível menor consumo de combustível então o nosso protótipo ele é feito de PET expandido e fibra de vidro nós usamos um motor de scooter e colocamos também uma injeção eletrônica nele onde a gente consegue ter um controle maior sobre mudar alterar os mapas também e ter um controle melhor sobre o carro e como é que foi a competição como é que acontece são muitas equipes sim eram 126 equipes e Américas a gente tinha muitos países diferentes então foi bem bacana bem interessante tem várias tecnologias diferentes também então foi bem bacana para aprender assim como foi a primeira vez que o nosso carro chegou lá e a gente conseguiu competir acho que o terceiro lugar foi de bom tamanho a gente com certeza melhoraria ainda o resultado mas já é um caminho o trabalho de tantos anos então a gente considera um bom resultado ainda sim, ótimo Pedro, quais são as principais dificuldades na hora de construir esse protótipo e fazer ele funcionar com tão pouco combustível o que vocês procuram? fazer com que ele fique leve quais são as metas para atingir esse objetivo? o objetivo principal é ter um carro bastante leve porque quanto mais leve ele for menor o motor vai precisar ser e menos combustível ele vai consumir então a gente tem que procurando pelo baixo peso a gente tem que procurar por materiais mais exóticos assim, mais leves menos densos a gente está até vendo imagens agora desse protótipo aí isso, então para poder ter menos peso menos consumo fazer um carro que rode com facilidade que não seja pesado para se movimentar então ele tem que andar fácil e daí a partir disso conseguir usar o motor menor possível com menos consumo e um motor bem gerenciado para poder aproveitar ao máximo a energia do combustível que é consumido e qual é a possibilidade de transformar um carro desse em realidade? o mercado está aberto a essa possibilidade? então a gente participa dessa categoria de protótipos existe na mesma competição uma categoria de carros urbanos que são mais mais parecidos com um carro de rua assim, são para duas pessoas as quatro rodas mais nos moldes de um carro de rua de verdade então agora a gente pretende entrar nessa categoria também nós estamos projetando já um outro carro que vai ser usado nessa competição que sim vai se parecer mais com o carro e a nossa ideia é sim se aproximar cada vez mais de um carro de verdade não só um protótipo porque claro o modelo campeão o modelo que ficou em terceiro lugar na verdade nessa competição recente faz 206 km por litro de etanol mas para um carro mais pesado fica um pouquinho mais difícil esse número o que vocês visualizam aí a quantos litros ou melhor quantos quilômetros você poderia fazer com um carro mais pesado realmente para a cidade para a cidade é 50 km por litro para um carro urbano já seria um número bastante interessante e bem acima do que a gente tem hoje na competição o carro que ganhou como urbano foi 200 e pouco né foi um pouco mais quilômetros por litro então a nossa ideia é chegar no mínimo um 150 a gente acha bem possível com esse carro que a gente está projetando já está trabalhando nele buscando apoio também para colocar ele em prática para a próxima competição a ideia é 150 km por litro a gente acha bem possível lembrando que vai ser com etanol como combustível também assim como já o nosso protótipo atual esse que foi o campeão era movido a diesel se não me engano que um diesel é um combustível que tu consegue ter uma quilometragem por litro um pouco maior a gente prefere se manter no etanol que é um combustível de fonte renovável que a gente enxerga como sendo uma resposta melhor ao consumo de combustíveis derivados do petróleo mas a gente fica até um pouco frustrado quando vê esses números porque os nossos carros hoje em dia fazem muito menos quilômetros tem um consumo muito maior por que isso acontece? ainda não tem muito incentivo da indústria em função do petróleo talvez do poderio econômico dessa indústria por que a gente não vê esses carros se tornarem realidade? ou ainda realmente é uma tecnologia que precisa se desenvolver muito? tem que se desenvolver até porque um carro de rua um carro para essa competição por exemplo ele é focado só em economia um carro de rua tem que ser seguro tem que ser robusto tem que atender vários outros fatores que para nós na competição não é importante então cada coisa que tu adiciona um carro para segurança ou para conforto adiciona peso se você adiciona peso tu piora o consumo então a indústria faz o que ela pode nessa balança nesse equilíbrio entre peso e consumo então os carros nunca foram tão econômicos quanto são agora antigamente eles gastavam muito mais combustível então a tecnologia ela corre atrás da economia de combustível mas está avançando mas ainda pode melhorar está avançando sim, claro mas os carros também tem que ter outros fatores em consideração não é só a economia então e principalmente o custo existem tecnologias mais econômicas mas o custo disso acaba sendo proibitivo para um carro de rua e Lichery como aluno o que se pode aprender participando desse desafio? olha eu vejo o projeto como um grande aprendizado para tanto trabalho em equipe e para competição também é uma oportunidade de você crescer de ver o que você aprende na faculdade nas aulas nas teorias e você vai lá e tenta colocar em prática é bem interessante e é uma forma de você crescer também de mostrar também que a gente está pensando no meio ambiente que a gente quer ajudar de alguma forma então foi eu acho que unindo tudo o que a gente busca e fazer a diferença de alguma forma o projeto também nos ajuda com isso com certeza bom Nietzsche L e Pedro muito obrigada pela presença de vocês aqui no Panorama por trazer para a gente essas informações sobre um carro com consumo bem menor do que o atual e parabéns pelo resultado parabéns agora a gente fala de bons exemplos que são fundamentais na educação de crianças e adolescentes foi pensando nisso que Jorge Martins decidiu começar a escrever para esse público e não é qualquer história que ele tem para contar não quando criança Jorge viveu cinco anos nas ruas e superou muitas adversidades para chegar onde chegou hoje o escritor e empresário dedica boa parte do seu tempo a conversar com meninos e meninas sobre os livros que escreveu no quadro cidadania de hoje o Jorge divide com a gente essa história na década de 70 a praça da alfândega servia de moradia para dezenas de crianças e adolescentes uma delas era o Jorge ele tinha só 12 anos mas não esqueceu nenhuma das histórias vividas aqui ao contrário registrou tudo em livros infantos juvenis hoje o empresário e escritor Jorge Martins usa da sua trajetória de vida de ex-menino de rua para tocar e transformar a vida de outros meninos e meninas eu decidi escrever para contar minha história para salvar muitas crianças muito jovens acreditar em si mesmo e aumentar sua autoestima dizer que nós podemos conseguir que isso depende de nós que nós temos dois caminhos o caminho do bem e o caminho do mal o que nos diferencia não é a nossa cor nossa posição social eu saí da desgraça e reverti isso tudo de uma forma positiva e que eles também podem ou poderiam transformar isso de uma maneira positiva depois de eu passar por isso tudo e passar a ter dignidade ter um emprego e depois seguir uma carreira de trabalhador trabalhando conquistando as minhas coisas poder estudar me formar virar empresário foi nesse momento vendo tanta desgraça tanta gente marginalizada convivendo com tanta gente que precisa de uma mão precisa de um acompanhamento às vezes e não tem tem tanta dificuldade como eu tive e talvez eu seja uma exceção realmente eu comecei a pensar que talvez a minha história e minha trajetória fosse um exemplo para muitos e se eu salvasse alguém já teria valido a pena o meu nome é Jorge e ele é biográfico fala da minha história da minha vida e ele tanto pode ser trabalhado e é trabalhado do sétimo oitavo ano do ensino fundamental ensino médio EJA e adultos o que a gente via no Jorge naquele menino nós víamos que ele tinha futuro que era um menino que queria uma oportunidade ser alguém na vida o menino da caixa de sapato ele trabalha muito o infanto juvenil o cognitivo o afetivo o social para trabalhar mais com o ensino fundamental também ele deixava facilmente ir embora os sentimentos de raiva revolta sem cultivar vingança e muito menos o ódio daqueles que o maltrataram o menino seu segredo por exemplo ele tem um personagem que eu criei que ele é um ratinho que ele é insignificante que não presta todo mundo quer matar acha que ele é horrível mas ele é transformado num super herói que se chama valente às vezes está na mão do menino comendo pedacinhos de pão os dois trocam ideias querem mudar o mundo e esse livro Amizade Torce de Todoestima ela procura resgatar essa autoestima esse amor próprio por si mesmo que eu acho que nasce daí a insatisfação ou às vezes muitas vezes a frustração e isso é muito importante trabalhar dentro deles para que eles sejam não servos mas sim pensadores muitos pensam que a amizade nos permite sermos nós mesmos e que ela nos faz amar não importando a cor porque torcemos e somos apaixonados bom se eu estou famoso como vocês estão dizendo eu vou fazer com que essa fama sirva de elo de ligação para aqueles menos favorecidos então eu passei a dedicar muito o meu tempo eu não ganho dinheiro com o livro eu ganho dinheiro com o livro mas esse dinheiro que entra através de livros através de instituições que me apoiam através de instituições que podem tem condições de comprar os livros eu reaproveito esse valor para investir em novos livros em outros projetos em camisetas e entrar nas instituições mais carentes também e de filmes filantrópicos então eu estou sempre à disposição e estou usando o meu nome a minha imagem para que eles passem a acreditar e não se desvirtuar para o caminho do mal para que eles passam a acreditar que o que vale a pena é o caminho do bem nós estamos com muita dificuldade de fazer o projeto do filme Meu Nome é Jorge nós queremos que o livro Meu Nome é Jorge alcance talvez o país o Brasil e traga e leve para dentro das casas a história desse caúcho que lutou e chegou até aqui dizer que a gente pode acreditar pode acreditar na nossa criança e na cultura da geração Uma linda história de superação Bom, você fica agora com o Debate TVE Uma boa noite Boa noite e até amanhã Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite